Oi, pessoal! Essa é a nossa aula de aquecimento. A gente vai usar um bastão, vocês podem usar um cabo de vassoura, tá bom? Então, vamos lá! Mantenha os pés paralelos na largura do quadril. O bastão vai ficar um pouquinho à frente aí, se fosse um pé para frente de distância aqui de vocês. As mãos um pouquinho abaixo da linha dos ombros e pensando nos cotovelos girados pela fora, tá bom? Tanto faz que mão vai de cima e vai embaixo. Vocês vão manter aí o bastão bem centralizado com a minha coluna, tá bom? Ele serve de referência para esse meu crescimento. Vocês vão manter o bastão aí, eu vou tirar para poder mostrar os comandos, tá bom? Então, mantenham aí. Vamos pensar na distribuição do corpo nos pés. Então, a gente vai acionar os metatassos do dedão, do dedinho e o calcanhar. Pensando nesse triângulo aí no pé. Sente esses apoios. Puxa a ventosa lá para você, né? O arco do pé, como se fosse uma ventosa. Isso, cresce aí, gira as coxas para fora sem mobilizar aqui o meu pé. Eu só aciono essa musculatura, mantendo o metatassos do dedão. Aciono lá os meus glúteos. E aqui, ó, tem isso como se eu estivesse fechando o zíper de uma calça. Aciona essa musculatura profunda. Eu tô lá, pés, coxas girando para fora. O umbigo para dentro. Só que, ó, sem mexer a lombar. Faz isso aqui um pouquinho comigo. Arrebita, bascula. Arrebita, bascula. Acha o meio aí do caminho, né? Que eu não esteja nem tensionando para frente, nem tensionando para trás. Achou esse meio? Tô lá com tudo acionado. Cola o umbigo lá nas costas, sem mobilizar a lombar. Mantenha aí fixa. Só aciona essa musculatura aqui profunda. É para queimar o abdominal. Quem tá de fora tá achando que tá bem nada. A gente tá morrendo. Costelas fechadinhas, como se forem aqui, como se fossem aqui para o bolso da calça da frente. Fecha elas. Usa o ar, solta o ar pra gente. E escápulas, aquelas asinhas lá das costas, indo para o bolso da calça de trás. Então, essa oposição. Aqui na frente eu quero manter fechadinho. E aqui, ó, abre. E topo da cabeça lá em cima. Usa agora esse apoio aí do bastão. Fizeram uma leve pressionada para baixo para ajudar o meu corpo a subir a ganhar espaço entre as minhas vértebras. Isso. Esse tônus aí, quem aciona é cada um, né? Quanto mais tonificado você quiser ficar e mais exigida essa musculatura, mais você potencializa aí esses seus acionamentos. Então, glúteos, umbigo, costelas, escápulas, topo da cabeça lá pra cima. Vamos fazer uma respiração profunda juntos, tá bom? E me inspira comigo. Respira. Relaxou. Mexe, 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 mexe um pouquinho. E aí vamos aqui. De novo, esse bastão um pouquinho mais pra frente. E eu vou, mantendo esse paralelo, puxar, vamos fazer espelhado. Vocês vão puxar o pé direito de vocês aí pra trás. De modo que eu sinta alongar levemente aqui a parte posterior da minha perna. Mantendo os calcanhares no chão, tá bom? Então, mantém aqui esse calcanhar e eu vou só pensar em tirar ele e voltar. Aqui não mexe nada. Meu joelho não passa a linha dos meus dedos. Tô no quatro, eu acho. Cinco. Vamos fazer oito. Sete. Sete. Oito. Volto. Perna esquerda lá pra trás. Mantendo o calcanhar no chão, sentindo alongar as coxas, pés paralelos. Bastão alinhado aqui com a minha coluna. Não deixo o joelho passar pelos dedos, pra frente dos dedos. E só vai tirar lá. Lembra sempre desse acionamento abdominal, dos glúteos, tá? O tempo inteiro a gente vai trabalhar isso. Dois. Você vê que meu corpo não oscila a altura. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mantém, volta aqui pra frente. A mesma coisa eu vou fazer de lado, tá bom? Então, puxa lá a direita de vocês pra trás. Mantendo o eixo do meu corpo, mesma indicação. O joelho não avança, o calcanhar aqui tá no chão. E eu vou descer no eixo do meu corpo. Um pouquinho, tá? Só quatro. Dois. Três. Não deixa esse joelho ultrapassar a linha do meu quadril. Quatro. Pro outro lado. Tirar o outro lado. Recua com a outra perna. E um. Um. Dois. Meus glúteos dão a estabilidade do meu corpo. Ok? Volta aqui. Pés paralelos. Põe aqui na frente. A gente vai fazer quatro flexões levinhas aqui. Tá bom? Só pra gente entender que quem faz o meu corpo subir é a minha musculatura dos glúteos e abdominal. Não sobrecarrego as minhas articulações. Então, vamos lá. Vamos lá. Um. Pronto encosta no cóccix. A outra no cucurucu. Pensa, né? Subir com o meu corpo. E a gente vai fazer agora essa flexão aqui. Onde eu avanço um pouquinho o meu tronco pra frente. Ó. Levemente mais aqui na parte da frente do meu pé. O eixo, né? Do meu corpo. Cuidado pra não ficar com o peso no calcalhar, não. Traz um pouquinho aqui pra frente. Vamos quatro de novo, tá? Um. Volta. Pouquinha coisa que o meu tronco inclina. Dois. Três. Quatro. Ai. Tá ótimo. Podemos voltar com o bastão aqui. E aí, pra acabar, a gente vai acionar só um pouquinho essa mobilização dos pés. Então, transfere de uma perna pra outra, usando tudo aquilo que a gente acordou, tá bom? Da musculatura abdominal, crescimento aqui, as articulações. E ó, e vou até não tirar os meus dedos do chão, né? Cuidado, não é isso daqui. Não é até a ponta dos meus dedos. Não. Todos estão apoiados lá. Usa bem essa musculatura aí dos glúteos abdominal. E aos poucos, eu vou aumentando essa mobilização, pra que agora sim, a ponta dos meus pés saia do chão. E vou aos poucos, incluindo um saltinho. O mais importante é eu trabalhar essa musculatura também do meu pé, como que ele amortece o meu corpo, né? Essas danças todas têm muito, muito impacto. Então, como é que eu acordo cada musculinho lá de dentro do meu pé, pra que ele ajude, em conjunto com os meus glúteos, e aqui a minha cintura abdominal, poupar as minhas articulações. As articulações, a lombar, o joelho. Então, vamos lá. Solta braços. Mantém aqui, ó. Bom? Já deu pra crescer um pouquinho aí? Ó, muda aí. Um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Já vai acionando o aeróbico também, falando pro coração. E vem boba por aí. É isso, pessoal. Agora, a gente começa aí com o ritmo que vocês vão escolher. Até já. Pessoal, essa é a aula de cavalo marinho. Eu recomendo que vocês façam a aula de coco antes dessa aula, porque a gente tem alguns princípios corporais ali de transferência de peso, que já estão no coco e vão ser reproduzidos aqui de uma maneira um pouquinho mais veloz. Tá bom? Então, espero que tenham feito também já a aula de aquecimento, né? Onde a gente acabava aqui. E a gente vai começar o cavalo marinho retomando aquela nossa posição de base, né? Onde a gente tem os pés paralelos na largura do barril, os glúteos acionados, pé bem distribuído no chão, o peso um pouquinho mais à frente e aquela leve inclinação da coluna, que me sustenta aqui, ó, onde eu sou sustentada por esse cinturão abdominal. Tá bom? Imagina bem essa sustentação aqui pra que eu possa poupar as minhas articulações do joelho e aqui da região da lombar, certo? Então, vamos aqui. E aí só vamos brincar assim, ó, faz espelhado comigo. Transfere e coloca a perna esquerda pra trás. Eu não transfiro o meu peso pra ela, eu só libero ela pra matar a nossa barata ali de trás. Volto, volto pra cá, transfiro pra perna esquerda, e volto ali mais umas tantas vezes. Sim, eu tenho essa linha aqui no chão que eu fiz de crédito. Se vocês puderem fazer, facilita, tá bom? Vou virar de costas pra vocês, pra vocês me observarem melhor. Me coloco à frente da linha e eu vou bater direita, esquerda, direita. Reparem que é igual a do corpo, mas a posição do meu corpo é que muda. Direita, esquerda, direita. Não transfira o peso lá pra trás, a história da barata. Vamos só, ó, matar-se uma barata. Ou, experimenta dar um coicezinho. Não transfira o peso, não apoia o pé, nada. Agora, dois, três, um, dois, três. Meu glúteo tá aqui me sustentando. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos um pouquinho com a outra. Um, dois, três. Começo com a esquerda. Chutinho lá atrás. Chute. Agora eu apoio. Não transfira o peso, só apoio. Um, dois, três. Um, dois, três. Mudou a perna. Vamos começar com a direita. Um, dois, três. E agora, quando ela avançar, a gente vai avançar num leve saltito. Importante a gente nunca deixar ter barulho no chão. Porque barulho significa que o nosso impacto tá maior do que é o saudável pra nossas articulações, tá? Então, tira o impacto. Pra eu tirar o impacto, eu aciono a musculatura lá do meu pé e do meu glúteo e abdômen. Pulo. Pato. Vou pegar o pandeiro pra bater com você. Sete. Oito. Vamos com a outra. Começa com a esquerda. Sete. Oito. 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 Vamos pra um outro passinho que vai ajudar depois nesse daqui. Sabe o saltinho da chapazinho vermelho? É esse saltinho. Então, saltita um pouquinho por aí. E aí? E aí? E a gente vai começar com a direita indo pra trás e vai saltar pra trocar. Salta com a perna da frente, apoia e troca. Direita. Apoia. Troca. E esquerda. Saltinho. Saltinho. Reparem que o meu corpo não oscila de altura. Essa posição de base aqui me fixa e eu sigo. Vamos um pouquinho no ritmo. Começa com a direita atrás. Prepara pra dar o saltinho com a esquerda. Sete. Oito. Vou fazer um pouquinho de frente pra vocês e a gente faz espelhado. Então, vocês começam com a esquerda pra trás. Tá bom? Sete. Oito. Lembra das costelas fechadas. Do zíper da calça. Quem não tá entendendo nada, quem não fez o aquecimento, volta lá e faz. Sete. Agora, a gente vai fazer os outros quatro primeiros passos que a gente fez e vai usar esse passo pra trocar de perna. Vou mostrar uma vez. Vou começar com a direita. Um, dois, três, quatro saltinho. 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 Vamos fazer isso com música? É um gargalo marinho um pouco mais lento, tá bom? Começar pra direita e indo pra trás. Vai bater aqui. E sete, oito. Um, dois, três. Quatro saltinho. Um, dois, três, quatro. Salto. Dois, três. Quatro saltinho. Tem uma firulinha que eu faço, que eu reproduzo dos dançarinhos brincantes que eu aprendi. Que é quando a perna vai pra trás, o corpo ele dá uma leve caidinha. Mas é importante a gente não pensar que o corpo indo pra baixo, tá? Porque senão a gente põe um peso que a gente não quer. Isso daqui, repara que é um saltinho pra baixo ou é uma queda subida. Mas não tem um peso, sabe? É um pequeno saltinho com os dois. Eu vou exagerar. Vou trocar. Sete, oito saltinho. Um, dois, três, quatro. Saltinho. Vamos brincar com a música? Mais simples. Aqui, ó. Quem me levanta é o meu pé. Não tem joelho aqui. Pega. Pega. É isso, pessoal. Vimos aqui alguns poucos passos do Cavalo Marinho, que é uma dança com muitos passos, muitas toadas, muitos personagens. Convido todos a conhecerem essa brincadeira tão rica, tão diversa entre as suas linguagens artísticas. E venham aqui pra Pernambuco, pro Nordeste, pra Zona da Mata, conhecer essa nossa espécieza. Obrigada, gente. Pessoal, vamos pra nossa aula de desaquecimento. De novo, vamos usar o bastão, os nossos pés paralelos, na largura do quadril. Vou pegar aqui o bastão, trazer aqui, a gente vai manter sempre esse alinhamento, tá bom? dos ombros, com os punhos, o bastão em relação à cabeça. A gente vai fazer um enrolamento lá pra baixo, só observei uma vez, mas eu vou sempre mantendo aqui, ó, essa organização, tá bom? Junto com essa organização, eu vou pensar em sempre distanciar o meu pigo do bastão. Então, vamos começar daqui. Subiu, aqui bonitinho, as telas fechadas, escápulas no bolso de trás, cuidado pra não fazer isso daqui. Inspira, e vai soltar o ar, afundando o externo, começando a descida aqui pela região superior, não mexo minha lombar. Mantenha abdominal lá, bem distante do bastão. E vou descendo, pesando a cabeça, pesando o bastão. E vou soltando o corpo, como se eu fizesse lá, pro centro da terra. Vou dobrar levemente a minha perna esquerda, sentir alongar a posterior da perna direita de vocês. Alterna, dobra direita, estica esquerda, e tente alongar lá atrás. Respira profundo, isso, deixa as duas levemente flexionadas. E aí, eu vou puxando o umbigo lá, e vou desenrolar, começando aqui, pela minha lombar. meu umbigo vai puxando o meu tronco, minha cabeça tá solta, meu ombro tá solto. Posso deixar o bastão aí, ó, caidinho aqui. Vem voltando a montar toda a nossa coluna. Vamos de novo? Puxou aqui, cuidado pra não subir ombros. Inspirou. solta o ar aqui, primeiro arredondando meu peito, pensando no esterno, lá pra dentro. Não mobilizo minha lombar. Só quando eu começar a descer mais aqui, aí vem todo o meu tronco. O umbigo tá lá nas costas, como se estivesse por cima de uma bola oval. Isso. Relaxo a cabeça lá pro centro da terra. Peso aí. Dobro levemente a perna esquerda. Sinto o alongamento posterior da perna direita. Alterno. Solta o ar. Não coloca força nos ombros. Isso. Flexiono levemente as duas. Ficou como se eu fosse sentar, mas não sento. Vou só desenrolando o meu corpo, começando pela lombar. Braços tão pesados. Cabeça vem. É a última que chega. Aí. Puxa lá em cima de novo. Abra um pouquinho mais as minhas pernas. E vamos alongar a lateral do tronco, mantendo essa amplitude aqui. Cuidado pra não subir os ombros. Um só aqui, ó. Bem espelhado comigo. Então, vocês vão aí pro lado direito. Cuidado pra não comprimir a lateral. Não. Eu ganho espaço aqui. Volto pro centro. Vamos pro outro lado. Mantenho, ó. O alinhamento dos meus cotovelos. Girando lá pra fora. Volto aqui. Descemos. Vamos dar um flex aqui na nossa perna, ó. Sustenta ela e dá uma sacudidinha pra gente soltar essa articulação aqui do quadril, tá bom? Então, pesa bem minha perna. Saculejo, saculejo, saculejo. Do lado pro outro aqui. Respira aí. E se soltar a articulação, apoio ela no chão. Vamos trocar. Vou pegar a outra. encaixa, encaixo aqui e solto a articulação. Atenção, a articulação é o glúteo da perna de base e minha abdominal tá acionada. Toda abdominal. Mais a perna aqui, essa articulação tá soltinha. Uh! Vai. Vamos fazer uma massagenzinha aqui, ó. solta as coxas dentro, fora. Trocou? Ó, capricha nessa lateral aqui que costuma ser bem dolorida, tá bom? Tá bom? E isso. Então, aí, vamos usar ele de apoio aqui. Segura. Vamos alongar essa coxa esquerda de vocês. É, não deixe o joelho ir muito pra frente. Puxa pra trás pra gente sentir alongar mais aqui o que soa, tá bom? Mantenham, usa esse apoio aqui pra ajudar a manter essa minha postura bem fininha. Trocou. Não deixe o joelho avançar. Alinha com o outro joelho ou pra trás. Uh! O do bastão, o do umbigo cresce lá. Sente alongar bem essa coxa. Agora sim, ó. Aí, bastou lá. Vamos bater um pouquinho? Respira bem profundo. Enquanto se bate, respira. 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 Pés paralelos lá. A gente vai fazer três respirações profundas, subindo e soltando o ombro, tá bom? Vamos juntos. É isso, pessoal. Respira. 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 Tchau. Tchau. Obrigado.